Música O secretário de defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, visitou o Brasil com o objetivo de expandir a cooperação na área de segurança. Na América do Sul, Panetta também foi à Colômbia e ao Chile em busca de alianças estratégicas. No dia 25 de abril, após palestra na Escola Superior de Guerra, Panetta prestou homenagem aos mortos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Em Brasília, o secretário norte-americano teve um encontro com o ministro da defesa, Celso Amorim. E aqui no Rio de Janeiro, ele segue a visita com a intenção de estreitar o diálogo na área de segurança entre os dois países, que é um acordo feito entre o presidente Barack Obama e a presidenta Dilma Rousseff. Acompanhado pelo general Mourão, vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, Leon Panetta depositou flores no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra no aterro do Flamengo. No mausoléu, o secretário quis saber sobre a estrutura que abriga mais de 400 jazigos de heróis da Força Expedicionária Brasileira. Todas as autoridades quando chegam aqui no Rio de Janeiro, ela tem a finalidade, ela vem com o objetivo de homenagear todas as pracinhas que morreram na Itália no combate na Segunda Guerra Mundial. O convite que a gente faz é que possam estar aqui conosco, nós estamos abertos aqui de terça a domingo, das 10h até 16h, para receber a todos aqueles que queiram conhecer a história do nosso Brasil, uma história que não é muito contada aí nos bancos escolares, a história dos nossos pracinhas, são jovens que moravam aqui em Bangu, Realengo, São João de Miniti, que foram lá para a Itália defender o nosso país em 1944 e 1945. Eles estão aqui, os restos mortais deles estão aqui, mas nós não estamos aqui apenas guardando os restos mortais deles, nós estamos guardando aqui a memória deles, tudo o que eles fizeram pelo país.